Como saber se o seu gato está com febre? Vem comigo para aprender mais essa aqui no Clube dos Bichos! Olá, eu sou o Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos. O canal que leva até você a informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. A febre no gato é o aumento da temperatura corpórea que pode acontecer por conta de diversos fatores. A causa mais comum da febre no gato é o combate a algum tipo de agente infeccioso, que pode ser uma bactéria, um vírus ou até um fungo. Além disso, o gato pode apresentar febre por conta de traumatismo, de neoplasia, de queimadura, de doenças cardiovasculares, de doenças neurológicas, por hepatite medicamentosa, dentre outros fatores. A vacinação também pode provocar uma febre transitória no gato, de 24 a 48 horas após a aplicação. A febre no gato é um sinal de alerta e você, como tutora responsável, deve estar atenta a esse sinal do seu peludinho. Muitas tutoras me perguntam se a febre é uma doença e eu gosto de explicar que não. A febre em si não é uma doença, mas o gato febril é um gato doente. A febre é um sinal de que algo está errado com o seu pet. Quando eu estou fazendo o exame clínico de um gato, faço a aferição da temperatura desse animal e falo que ele está com 38 graus, muitas tutoras se assustam e me perguntam se o gato está doente, se o gato está com febre. Isso acontece porque a nossa temperatura normal, nós seres humanos, varia de 36 até 37 graus. Quando nós vamos falar dos gatos, essa temperatura é um pouquinho mais elevada. A temperatura normal de um gato varia de 38 até 39.3. Então, acima de 39.3, nós podemos considerar que um gato está com febre. Antes da gente ver como saber que o gato está com febre, entre no canal do Clube dos Bichos no Telegram para receber mais dicas e orientações sobre os animais de estimação. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. A única maneira de ter certeza que o seu gato está com febre é fazendo a aferição da temperatura do animal com o termômetro por via retal. Mas eu não recomendo que você faça esse tipo de procedimento aí na sua casa. Primeiro, porque ele causa um pouco de desconforto, um pouco de incômodo no animal. E segundo, porque ele requer prática e ele requer treinamento para que não aconteçam acidentes. Infelizmente, eu já peguei um acidente em que a tutora tentou fazer a aferição da temperatura do animal dela em casa. Não era um gato, mas era um cachorro. Só que ela estava usando aquele termômetro mais antigo, aquele termômetro de vidro. Enquanto ela estava fazendo a aferição, o cachorro se assustou e pulou da mesa. Nesse momento, o termômetro quebrou dentro do animal e gerou uma laceração no reto desse cachorro. Então, para evitar acidentes, eu recomendo que você evite fazer esse tipo de procedimento em casa. Além disso, além dos riscos de acidentes, aferições incorretas da temperatura podem gerar resultados errados e provocar medicações desnecessárias no gato. Em caso, o mais importante é que você saiba reconhecer os sintomas da febre no gato. Os principais sinais de que um gato está com febre são apatia, sonolência, tremores, aumento da ingestão de água, diminuição do apetite, aumento da frequência respiratória e olhos avermelhados. O Aguilé, está esquecendo de nada e não? E focinho quente e seco? É, eu acho que esse é o sinal mais conhecido de febre entre as doutoras. Embora possa ser um sinal da febre no gato, focinho e orelhas quentes nem sempre indicam que um gato está com febre. A gente não pode diagnosticar, a gente não pode afirmar que um gato está com febre somente por ele estar com focinho e orelhas quentes. Esses sinais devem ser observados em conjunto com esses outros que eu falei, para a gente poder chegar na conclusão de que um gato está com febre. Você tem alguma dúvida sobre como ver que um gato está com febre? Deixe a sua dúvida aqui na descrição desse vídeo, aqui nos comentários desse vídeo, melhor dizendo, para que eu possa esclarecer para você. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube! Clube do 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 Clube A CIDADE NO BRASIL